Gabriel Bortoleto sendo muito falado nos últimos dias, vamos comentar sobre isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, inclusive camisetas polo e também moletons, você encontra lá na Paddock BR, basta entrar pelo link aí na descrição e colocar o cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis, você não vai se arrepender, 100% o algodão não encolhe. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores preços para vocês que querem coisas para Playstation, Xbox, PC, não perca essa oportunidade e tem links da Amazon embaixo também. Vamos lá, vocês estão pedindo muito, comentando muito para eu falar sobre a questão do Gabriel Bortoleto, eu estava pretendendo colocar esse assunto num vídeo que eu vou falar de mercado de pilotos, mas como vocês estão pedindo tanto, vou acabar trazendo para um vídeo específico do Gabriel Bortoleto. Esse período de férias permite que a gente trabalhe um pouquinho mais dinâmico, que a gente tenha aí uma agenda um pouco mais dinâmica de postagem. Mas vamos lá então, o Fórmula 1 colocou uma matéria em que fala um pouco sobre o que tem acontecido na Fórmula 1 nos últimos dias, fala sobre o Jack Durham chegando ali na Alpine, está praticamente confirmado, fala também sobre a chegada do novo chefe da Alpine, enfim, vai colocando aqui alguns pontos recentes da Fórmula 1, fala sobre o nome do Bottas ser ventilado lá na Audi e aí surge a informação de que Gabriel Bortoleto estaria ali no topo da lista do Matia Binotto para estar integrando esse trabalho, esse projeto da Audi. E isso já seria até para 2025, tá? Não seria para 2026 não, seria já 25 com o nome ainda Steak, né? Kik, Sauber, F1, aquela coisa toda. É claro que a notícia caiu como uma bomba aqui para os brasileiros principalmente, né? Os brasileiros estão comentando muito a possível chegada do Bortoleto e vocês estão pedindo demais que eu comente isso, você já tem aí portais, canais falando sobre o assunto, bem legal inclusive. Mas vamos lá então, o que nós temos no momento? A matéria original vai estar na descrição para vocês, o Fórmula 1 no diz que é uma apuração deles, então eles estão bancando essa informação e claro gente, primeiro de tudo vocês têm que tratar como um rumor, só que como qualquer rumor, nós falamos para vocês, existe uma possibilidade real. Então pode ser que o Bortoleto esteja ali na lista do Binotto, mas não assine com a equipe, pode ser que no final das contas eles escolham o Bottas ou outro piloto. Então entendam que um rumor não acontecer não significa que naquele momento não é verdade, que não está rolando aquela negociação ou aquele interesse. O Bortoleto pode sim estar na lista da Audi para integrar o time no ano que vem. Eles já têm o Nico Huckenberg, um piloto experiente, então faria sentido você colocar um jovem piloto que vem apresentando excelentes performances na base já há algum tempo e você daria a ele um ambiente inicial sem pressão, porque não há uma expectativa de que a Audi vai chegar chutando a porta. Você vai ter 2025 ainda um ano de transição, em que sabemos que o carro é ruim, então ele vai chegar lá, vai estar basicamente o benchmark dele vai ser o Huckenberg, ele vai poder aprender, ele vai poder buscar ter mais confiança com o carro. Hoje em dia a dupla Bottas Joe não está conseguindo grande coisa lá, se não me engano nem pontos tem, falando agora de cabeça. Então seria um ambiente para você colocar o Bortoleto sem pressão e deixar ele evoluir, pegar aquele primeiro ano de aprendizado, evoluir o máximo que ele pode evoluir, para então em 2026 com o projeto já repaginado, com o motor e tudo mais, quem sabe ter um desempenho melhor, porque aí também depende, o carro da Audi vai ser bom, vai ser ruim, a gente não sabe, está tudo uma incógnita para 2026, os motores, regulamento aerodinâmico, aquela coisa toda, então há uma incógnita aí. Mas o cenário para o brasileiro seria muito bom, eu vejo como um cenário bom, eu falo algumas vezes aqui para vocês que eu acho que piloto diferenciado não tem dessa de se ele vai começar já com pressão ou sem, ele vai cometer erro? Vai, porque é novato, é estreante, é normal cometer erros, mas ele já vai te mostrar o porquê do potencial dele, é o que aconteceu com o Hamilton, com o Verstappen, com o Leclerc, enfim, com esses moleques aí da história mais recente, com o Vettel também, se a gente pegar um pouquinho mais atrás, é o que aconteceu com esses moleques quando entraram na Fórmula 1, eles apresentavam performances que você falava, ok, ele comete erros, ele ainda tem que ir amadurecendo uma coisa ou outra, mas são caras diferenciados, você vai ver que daqui a um tempo eles vão produzir frutos para as equipes que estão apostando e dito e feito, só dos que citei aqui, Vettel, Hamilton, Verstappen, se tornaram campeões e você tem o Leclerc aí, que já está na Ferrari há algum tempo, o Norris agora começando a dar frutos aí para a McLaren também, Piastri, então você vai vendo que existe uma lógica por trás disso, então para o Bortoletto, que eu acho que é um piloto que tem se demonstrado diferenciado na base, é um gênio, não sei, isso a gente vai ter que esperar para ver, mas ele tem se mostrado diferenciado na base, então se ele entrasse em qualquer outra equipe eu não acharia absurdo, mas entrando numa equipe sem pressão, onde o companheiro de equipe dele é um piloto experiente, bom piloto, já defendi o Hockenberg algumas vezes aqui, e o carro em si vai ser ruim, é um cenário bom para ele aprender, para ele evoluir, não vai ter aquela pressão por pontos, porque nem os outros pilotos que estão hoje na equipe estão marcando pontos, então ele vai ter uma temporada onde ele pode extrair o máximo sem aquele medo da represária, eu acho que é isso que vai pegar mais aí para o Bortoletto, ele ter essa tranquilidade para poder trabalhar em cima do seu potencial na primeira temporada, e aí em 2026 com os novos carros, como a Fórmula 1 gosta de dizer, é uma folha em branco para todo mundo, aí você tem o Bortoletto já chegando junto, tendo experiência na Fórmula 1, sabendo como funciona, para poder apresentar uma temporada mais consistente, então olhando por esse lado, é muito positivo, eu gosto do Bortoletto, vi até um outro comentário aí falando, não, o Matheus não gosta do Bortoletto, por isso que ele não vai falar, pelo contrário, eu acho que desde a saída dos brasileiros, quando o Felipe Massa sai da categoria, o Bortoletto é o que apresentou a melhor performance desses jovens que nós estamos apostando, o Bortoletto é o mais consistente, o Bortoletto é o cara que mais chama atenção, é o que mais chama atenção mundialmente, mais do que o Drogovic, mais do que o Pietro, mais do que o Enzo, me fugiu o nome agora também, que já tem uns anos que estava ali, então, o Bortoletto é o cara que apresenta o melhor pacote, é o que tem sido mais sólido na base, por mais que ele não esteja, por exemplo, ganhando de lavada a F2 como o Drogovic foi, só que por isso que eu falo, as equipes não analisam apenas o resultado, vocês falam muito, ai que absurdo o Drogovic não está lá, mas quantos pilotos que foram muito bem na Fórmula 2, ou até ganharam a Fórmula 2, no final das contas viraram nada na Fórmula 1, ou nem foram para a Fórmula 1, ou então foram e não viraram nada, então, resultado é diferente de performance, e as equipes estão buscando cada vez mais analisar performance como um todo, por isso que você tem a situação do Antonelli, por exemplo, então o Bortoletto, nesse pacote, eu acredito que ele é o brasileiro mais completo que apareceu nos últimos anos, e eu boto muita fé nele, se você me falasse assim, escolha entre Drogovic e Bortoletto, para estar na Fórmula 1, só um dos dois, eu escolheria o Bortoletto, nada contra o Drogovic, ótimo piloto, mas eu acredito que o Bortoletto é mais, olhando pelo lado da performance, eu prefiro o Bortoletto, e acredito que seria um excelente negócio para ele, agora, o próprio Bortoletto, se manifestou, vou deixar também matéria aí, mas você pode ver, inclusive, até as redes do Bortoletto, que ele ficou sabendo desse interesse pelas redes sociais, ou seja, não há nada, pelo menos, que ele está dizendo publicamente, entre ele e a Audi, não há nenhuma negociação entre ele e a Audi, e ainda diz que, naturalmente, essas conversas sempre existem no período de férias de verão europeu, o que é uma verdade, é a chamada silly season, você começa a ter muitos rumores, alguns se concretizam, outros não, e aí ele fala que está 100% comprometido com a temporada de F2, tem contrato com a McLaren, que tem dado todo o suporte a ele, e também fala que a carreira é gerida pela A14 Management, acredito que seja assim, não sei se é uma empresa inglesa, enfim, e ele diz que tem total confiança na forma com que gerem a sua carreira, então, no final das contas, o Bortoletto faz aquela publicação padrão, do, olha, vamos botar panos quentes aqui, não é bem assim, pode ser que já esteja rolando uma negociação, mas ele não vem publicamente falar sobre isso, até porque pegaria mal, o ideal é que ele só fale sobre isso quando tiver um contrato assinado, não gera expectativa descabida, e também, se ele estiver negociando, dá uma margem mais tranquila para ele, a Audi está negociando o contrato, é aquela publicação bem padronizada, eu gosto de lembrar quando a Aston Martin falou, não, nós não estamos negociando com o Vettel, ele é piloto da Ferrari e tal, e aí, literalmente, no dia seguinte, literalmente, no dia seguinte, anunciaram o Sebastian Vettel na Aston Martin, então, é aquela publicação protocolar, só para você deixar as coisas num nível mais tranquilo, para depois ter um anúncio, então, vou torcer sim, para que o Bortoletto entre ali, eu acho que com a recusa do Sainz, o Bortoletto se torna uma opção extremamente viável para a Audi, entre o Sainz e o Bortoletto, eu escolheria o Sainz, mas agora se torna uma opção extremamente viável, e vou ficar na torcida para que consiga sim, agora temos que esperar os capítulos, as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que é a silly season da Fórmula 1, ainda temos algumas vagas a serem preenchidas, quero saber a sua opinião e expectativa sobre o Bortoletto, aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nada aqui no Ressaca F1, um grande abraço, valeu e falou!